Oi, eu sou André Schmitt, jogo LoL há 5, 6 anos, fui Challenger na Season 4, na Season 5 também fui Challenger, peguei Rank 20 e pouco, e parei de jogar LoL por um ano e meio por muitos problemas aí. Propei essa conta mesmo para o Diamante 1, justamente por causa do Gillette Ultimate aí, mas vou botar ela no mínimo Challengerzinho aí para chegar daquele jeito no concurso. Salve rapaziada da Gillette, meu nome é Daniel de Sanofonseca, tenho 18 anos, jogo lá aproximadamente 4 anos, enquanto atualmente no Tier Desafiante, com o Nick Dismuff do Muka 1, estou iniciando faz mais ou menos um ano, e como já estou acostumado a jogar com jogadores profissionais, jogadores de alto nível, que já alcancei Velocic ou Desafiante, eu acho que eu já alcancei um nível considerável de gameplay. E acho que só preciso de mais um tempo, que seria exatamente o tempo que vocês nos disponibilizariam Olha o mouse, cara! Olha o mouse, olha o mouse, olha o mouse! Para poder me dedicar e ganhar esse título, saíra vitorioso logo assim, assinar meu contrato com a INTZ ou a PEN. Cara, que mouse é aquele, chefe! Acho que é uma grande futura idade que vocês nos estão disponibilizando, já que é tão difícil entrar nesse cenário pelos outros meios. Para bom, mano, para bom. Oi, meu nome é Nelson, mais conhecido como Fiora Mecanics dentro do LoL. Tenho 22 anos e estudo direito pela PUC Caiaça. Comecei a jogar vol no início da Saison 3 e já no meu primeiro ano alcancei o Desafiante e me mantenho lá até hoje. Inclusive, atualmente não só com uma, mas também com duas contas lá. Tenho certeza que a minha participação no programa vai dar o que falar. Eu já sou relativamente conhecido na comunidade, pois virei streamer e naturalmente muita gente não gosta de mim. Acho que confunde a minha vontade de vencer e competitividade com arrogância. Vontade de vencer é essa que me trouxe até aqui, junto com a vontade de mostrar para todo mundo que o bom jogador de LoL não está só no estereótipo de nerd que todo mundo já conhece. Dentro da competição, vencer é minha única opção. Sei que posso ser a peça-chave do time que vai desbalancear o jogo pela minha experiência. São vários anos jogando pelo mais alto nível e meus adversários socorram atrás do prejuízo, pois sei que vou puxar o nível dessa competição para cima. Oi, meu nome é Nelson, mais conhecido como Fiora Mechanics dentro do LoL. Tenho 22 anos e estudo direito na PUC Goiás. Comecei a jogar LoL no início da Season 3 e logo no meu primeiro ano alcançou o desafiante e me mantém lá até hoje. E inclusive, atualmente, não só com uma, mas com duas contas lá. Tenho certeza que minha participação na competição vai dar o que falar, porque já sou relativamente conhecido na comunidade, pois virei streamer e, naturalmente, muita gente não gosta de mim. Acho que confunde minha vontade de vencer e minha competitividade com arrogância. Vontade de vencer é essa que me trouxe até aqui, junto com a vontade de mostrar para todo mundo que um bom jogador de LoL não está no estereótipo de nerd que todo mundo já conhece. Dentro da competição, vencer é minha única opção. Sei que posso ser a peça-chave do time que vai desbalancear o jogo pela minha experiência. São vários anos jogando pelo mais alto nível e meus adversários que corram atrás do prejuízo, porque sei que vou puxar o nível dessa competição para cima. Salve, galera! Aqui é o Tio Satã. Eu sou main mid, eu jogo de cartos. Eu jogo um pouco do top também, eu estou atualmente no top 197 do Challenger. Eu jogo desde 2013, eu era main KO também. Ano passado eu peguei Challenger jogando de KO. Troquei meu main recentemente para cartos. Joguei de A's e outros champions também. Meu objetivo no G-Light Ult me inscrevendo é melhorar muito o meu macro e o meu micro, que eu sei que tem muito a melhorar, e conhecer os melhores do Brasil. Aqui eu vou mostrar para vocês o meu perfil. Aqui. Eu estou atualmente aqui no top 197. Eu pretendo melhorar essa minha posição hoje. Deixa eu mostrar o visual geral aqui. Eu estou no Challenger. E o meu main, o Cartinhos, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. E aí, tchau. E aí, tchau.